Olá, sejam bem vindas. Hoje nós iremos testar um gatilho diferente que eu postei no Tik Tok, no Instagram e algumas pessoas gostaram muito e pediram para que eu fizesse um vídeo mais longo aqui para o canal. E o gatilho funciona dessa forma, onde há uma espécie de plak, plak, plak. Estava fazendo esses movimentos, também com redes altas, mas o intuito é fazer com que você sinta sono apenas com esse gatilho visual. E o mais curioso sobre ele é que enquanto eu meditava o vídeo, eu senti um relaxamento profundo e eu achei que seria interessante se você também tivesse essa experiência. Então, se possível, mantenha os seus olhos aqui. Tente imaginar que esse manequim representa você. E a partir de agora, você, você queira sentir. relaxamento, relaxamento e os olhos pesados. Vai ser bom? Então fique bonito. e depois me conta o que você achou, tá bom? Primeiro a gente vai começar dessa forma. Puxando. Vamos imaginar que a gente tá puxando toda a negatividade e pensamentos que não merecem e não podem habitar aqui a sua mente. Então a gente tira e manda embora. Imagine que a sua ansiedade, por exemplo, de alguma forma, está sendo puxada agora de você. Enferir isso te causa uma sensação leve, como se estivesse tirando um peso de você. E a gente faz todo esse movimento ao redor da sua cabeça. A gente vai garantir que ela não ocupe nenhum espaço que seja removida. totalmente. Pense também em não só ansiedade, mas pense também em todo sentimento que você não gostaria de estar sentindo agora. Então fica so Kelli e agora à frente. I'm going to do o outro lado. Ói nada. Esta mãepton. Está bonito e arranja. 戴 nu dental. Entendi tudo bem. e agora aqui, dessa motelão junto junto do tequinho para cá você, cada vez mais leve cada vez mais leve cada vez mais leve agora, um pouco mais de perto pegar aqueles bem pequenininhos que acham que vão se esconder se instalar se multiplicar mas a gente não vai deixar ainda que eles insistam a gente vai aos poucos e momento removendo 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 eu não sei se você consegue ver mas a Maria Eugênia está deitada ali atrás aproveitando aproveitando junto com você essa nova experiência quase tudo no meio pronta como você está se sentindo agora? Você tá gostando da experiência até aqui? Agora eu tô fazendo isso aqui do seu cor no cabelo luto. Pra procurar um pouco mais de coisinhas que precisam sair. Tome um pouco mais de coisinhas. Tome um pouco mais de coisinhas. Então mais pra cima, bem aqui no centro. Então veja, vamos dar uma olhada. Começar novamente a puxar. Você consegue observar que enquanto eu puxo, você sente que tá saindo daqui ó. Que tá sendo puxado para fora. Todo lugar. Especialmente aqui na parte do meio. Ok. Calma. Faz em direção aqui a sua testa. Apenas puxando como se fosse esse fio aqui ó. Feitamente. Com muita paciência. Ok. Agora com esses movimentos aqui. A gente pinça. A gente pinça. A gente também vai retirando. Vai descendo devagar. Como se a gente estivesse puxando uma grande quantidade. Uma grande quantidade. Você tá indo muito bem. Tente me amalecer de olhos abertos. Mas caso esteja muito difícil, você pode apenas escutar a minha voz. e imaginar cada movimento que eu tô fazendo. Agora sim ó. Como se a gente estivesse enrolando um fio de cabelo. Uma mecha de cabelo na verdade. Assim ó. Colando uma mecha nos dedos. Fechando um pouquinho. Fechando um pouquinho. Fechando um pouquinho. Fechando um pouquinho com cuidado. Fechando um pouquinho com cuidado. Dessa forma. O que a gente vai fazer agora. Igualmente do outro lado. Aqui. Aqui no meio. Rolando, vai deixar tudo aqui. No momento tem dois gatos tomando banho aqui, então eu peço desculpas. A gente continua agora, com esse movimento também girando, com o dedo para pegar e o indicador, juntos, fechando e girando. Movimento de leves, agora puxo, aqui, agora parando de girar e apenas novamente, puxando e movimento de peso. Aqui mais próximo, se consegue até escutar a minha voz melhor. E eu tô aqui. Aqui no meio. Tudo bem. Assim. Continua assim. Tudo bem. Agora eu vou aproximar a narizal. Como você tá se sentindo agora? Eu vou tirar esse cabelo do seu rosto. Só pra ver melhor. Essa parte aqui da frente. Aqui no meio. Esse cabelo é muito bonito. A gente vai trabalhar então, desse lado aqui, com mais potência. Do seu lado esquerdo, vamos começar o nosso trabalho de novo. O que? Sinto? Que isso. Hino. Fechou-tei. E os fios, os olhos, ok? Ok Ok Já está acabando, tá bom? Vai já acabar Quanto mais detalhado Essa retirada Faz benefício Benefícios Você terá Interpreendente Delirante Que vai funcionar Eu estou me empenhando para isso Já estou sentindo que Isso parece Mais leve, mais relaxado E isso é ótimo Continuamos Na outra lado Com um pouco mais De intensidade Achando Como você está? Você prefere que eu Termine por aqui Ou continue? Devo ter certeza Que você Adlamecer Está até sonhando O que você acha? Então, você vai Dendo 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 atenção, até que você não esteja mais aqui, assim, sonhando, 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 e deixa depois,pfujamos , nós vamos lá junto, mais perto, vento, mais perto, mais perto, mais perto, mais perto. Está aqui na frente. Está aqui. Está aqui, olha. Só que você está aqui. Agora que você está mais leve, provavelmente dormindo ou sentindo aqui todo o seu corpo Relaxou de forma muito pesada, que você, muito provavelmente, que fez fechar os seus olhos e aproveitar o momento Eu espero que você tenha tido uma boa experiência que tenha gostado Relaxado Relaxado Porque chegou aquele momento, eu te acho muito triste, mas com a certeza que estaremos juntos novamente Muito importante Muito importante E eu te desejo É uma ótima noite E que no dia de amanhã Tudo Absolutamente tudo Descendo Descendo Mas caso isso não aconteça A gente tenta novamente Do outro dia No outro dia No outro dia E no outro dia Eu não me lembro Porque você consegue Eu confio em você Então, você consegue pensar que eu confio em você bem, 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 bem. Obrigado. 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 Obrigado.